Salve pacientes! E aí, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é pra explicar pra vocês por que que eu dei essa sumida nas páginas, também pra explicar por que parece que o sorteio parou, não parou não, ele tá de pé, e também pra contar as novidades, então eu peço que vocês aguentem aí até o finalzinho. Como tá no título, o motivo de parecer que eu não tô dando atenção a vocês que têm ajudado tanto, é esse mesmo. Me sacanearam. Eu fiquei com o abacaxi tremendo na mão e eu vou ter que descascar. Resumindo muito, eu vou contar a história pra vocês. Há uns dois anos eu resolvi começar a ajudar, também dando lar temporário, pra ajudar as ONGs daqui. Em troca, eu ganharia ração pra esses temporários e pros meus cachorros. Tava indo tudo bem, até que me apareceu um filhote aqui. A princípio, era lar temporário também. Mas como ele ia ficar muito grande e eu tava na época com pouco cachorro, eu fiquei preocupada, porque tem muita gente que abandona o cachorro quando cresce. Então eu disse que eu ficaria com ele pra mim, justamente porque teria essa dificuldade pra doar. Depois disso, apareceu uma grande, de uma sem-vergonha, de uma que se diz protetora, que a primeira coisa que ela fez foi trazer pra cá uma ninhada de gatinhos doentes. Eu arquei com as despesas do veterinário, me apeguei aos gatinhos, mas eles morreram. E de lambuja ainda contaminaram alguns dos meus. Quer dizer, sofrimento em dobro. Não satisfeita, ela trouxe uma mãezinha e seu bebezinho. Começou a passar meu celular pra todo mundo que queria se desfazer de cachorro, dizendo que eu ficava. O fim da picada foi quando ela me ligou, dizendo que tinha resgatado três cachorros grandes e que não tinha onde colocar e queria trazer pra cá. Bom, eu disse que não, eu já tava lotada, eu tenho poucos recursos pra cuidar, mas ela insistia, não parava de ligar. Eu fui clara que não poderia, ainda mais eles sendo grandes, eu não ia conseguir alimentar todos da maneira que eles precisavam. Precisavam, isso sem conter as brigas, não ia conseguir conter as brigas que podiam dar. Ela disse que me ajudaria com a ração e que se brigasse, ela os levaria de volta, arrumando outra casa. Eu acho que eu nem preciso falar, né, que ela nunca ajudou. Mas mesmo assim, eu continuei dizendo não. Então ela veio com uma história de que ia me trazer um saco de ração. E de repente, ela me aparece na porta da minha casa com essa ração e os três cachorros, num caminhãozinho, dizendo que era só pra eu vir. Mas mesmo assim, eu disse, não posso ficar. E gente, vocês me conhecem. Vocês sabem como eu sou, se eu pudesse, eu pegaria todos os cachorros do mundo. Mas não tem condição de fazer isso. De novo, eu disse, não. Mas assim que eu entrei pra guardar o saco de ração, ela tirou os cachorros enormes do carro e enfiou eles na minha casa. Então quando eu voltei, eles já estavam lá. Eu disse pra ela levar eles embora, porque eu tinha acabado de adotar um filhote que ia ficar grande. Fora os outros, que ela já tinha deixado aqui. Ela então disse que o filhote tinha sido adotado por outra pessoa, que inclusive ela veio aqui pra levar. Eu deixei que ela levasse ele, porque poderia ser uma chance dele ser o cachorro único de uma casa, ter uma família. E ficaria muito bem. Ela foi embora dizendo que ia levar o cachorro pro adotante e depois ia vir buscar os três aqui. Obviamente não veio, porque eu sou uma idiota mesmo. Passadas algumas horas, ela mancomunada com outras duas sem vergonhas, né? Ligaram aqui e disseram que a família não queria mais o filhote, porque ele ficaria grande demais e que o coitadinho ia voltar pra rua. E aí, outra vez, a imbecila que, com pena, deixou que trouxessem ele pra cá, de volta. E eu acabei ficando com os quatro, mais aqueles outros. O filhote cresceu e vem me dando problemas, desde então, com briga, com barulho, denúncias que os vizinhos fazem por causa do barulho, que podem prejudicar o meu trabalho cuidando dos bichos e prejudicar os outros cachorros também. E essa semana, esse cachorro que, final de semana passada, esse cachorro que cresceu muito, matou o meu outro cachorro, que eu amava demais. Então eu fui atrás de uma delas, de uma das sem vergonhas, protetoras, a que deixou ele aqui pra, a que deixou o filhote aqui, né? Sabe o que que ela disse? Ah, que triste, eu sinto muito, mas não temos onde colocar. E não vai ser fácil doar um cachorro com essas características. E foi só isso. Eu também precisei de ajuda pra cremar o meu cachorro que morreu, porque eu não tenho carro pra levar até lá. Ela sequer se pronunciou. Não me deu carona e nem veio buscar o cachorro que matou o outro. Ou seja, eu vou ter que me virar pra arrumar uma casa pra esse cachorro, antes que ele mate mais algum, né? E é claro que eu não posso mandar ele pra qualquer lugar. Eu preciso de donos que saibam lidar com ele. Mesmo depois do que ele fez, eu não posso mandar ele pro lugar onde ele vai sofrer. Ele é um animal, eu não posso fazer isso com ele. Eu sei que eu fui uma trouxa, podem falar. O problema é que essas pessoas têm o costume de se aproveitar e se aproveitaram do maior amor que eu tenho na minha vida, que são esses bichos. E abusaram disso pra se promoverem como protetores na cidade. Bom, eu tô contando isso pra vocês entenderem porque que eu ainda tô dando uma parada, não fui agradecer. Eu fiquei também abalada por tudo isso. Não fui agradecer a cada um, como eu tenho o costume de fazer. Então eu peço só mais um pouquinho de paciência, que aos poucos as coisas vão voltando ao normal. Eu tô tentando resolver isso. Isso vale também pra prestação de contas do tratamento do Flavim, da cremosa e do senhor. O Flavim não reagiu bem ao antibiótico, continua respirando igual uma aberta de folha. Então, cedinho, ele vai pra clínica fazer outra avaliação pra começar outro tratamento. O senhor, nosso senhorzinho, tá internado de novo. Vai esperar, amanhã eu vou lá buscar ele. Ele vai voltar e vai ficar aí em casa esperando uma nova cirurgia, que foi marcada pro mês que vem. Enquanto isso, vai me dar tempo de juntar dinheiro pra poder pagar. Ele vai ter que consertar a porcariada que foi feita na outra clínica que ele foi. Foi descoberto que é por isso que ele não se cura. A cremosa se deu bem com o remédio e parece que deu certo sim, por enquanto. Ela tá muito bem, tá bagunçando na casa inteira. É por isso que eu preciso de mais ajuda de vocês, implorando pra que vocês continuem a ajudar. Porque vocês veem que pra atrapalhar tem um monte, né? Essa é a conta, essa que eu tô mostrando aí é a conta do senhor, quanto que vai ficar juntando a cirurgia, mas a campanha pra cirurgia eu faço mais pra frente. Eu preciso mesmo é juntar pra ir pagando a internação e o tratamento. A conta do Fravinho ainda vai ser somada, porque a gente não sabe se ele vai ter que ficar internado. E isso, né? Fora todos os problemas com esse cachorro e a alimentação dos outros. Eu preciso de mais, gente. Qualquer valor ajuda muito. E todos os que ajudarem vão concorrer a uma camiseta do sanatório, a um presente da parceira Pax Artesanato. E se eu conseguir pagar tudo isso, além da semana inteira de Brasil Assombrado, eu vou soltar três investigações. Duas já estão prontas, só falta editar. Eu já fui lá. Então, gente, eu nunca precisei tanto de vocês como agora. Qualquer valor, tá? A conta pra depósito tá no começo de todos os vídeos e na descrição. Eu só peço que vocês me avisem, pra eu poder mandar os números do sorteio. E também pra agradecer vocês no vídeo especial de agradecimento. Aos que já ajudaram, muito obrigada. Obrigada aos padrinhos e madrinhas. E quem quiser ajudar mais de uma vez, recebe mais números. Eu preciso muito de novo. Como eu disse, eu nunca precisei tanto, porque essa pancada que eu levei foi forte. E agora vem a parte da novidade, porque coisa boa também vale a pena, né? Como alguns de vocês já devem ter visto, o sanatório tem agora uma estação de rádio. Todas as segundas-feiras, a partir das 23 horas, a rádio Borborema, de Campina Grande, com o nosso parceiro, Carlos JR, vai colocar os nossos contos. O aplicativo pra vocês ouvirem também tá aí na descrição. Então é isso, fim de semana eu já começo a colocar as coisas em ordem, a falar com vocês, agradecer e apostar também as coisinhas sobre a recuperação dos gatinhos que vocês estão ajudando. Mas os vídeos continuam. Eu tô editando na madrugada, pra não faltar pra vocês. Essa é a minha maneira de agradecer tanto apoio e de me redimir por essas falhas. Bom gente, então é isso. Por favor, me ajudem. Me desculpem mais uma vez. E muito obrigada de novo pela compreensão, pelo apoio. A gente vai conseguir resolver esses pepinos aí também. Muito obrigada. Um beijo no público. Um beijo no público.